Fala galera, aqui é a Asso na área e bora conferir o resumo dos jogos grátis de todo sábado que postamos aqui no canal. Nesse vídeo aí que postamos todo sábado, eu resumo para vocês tudo o que está grátis agora no PC, no qual temos jogos grátis e conteúdos para resgate permanente e também jogos para jogar de graça. E lá na segunda parte do vídeo, sempre damos uma conferida em algumas promoções que estão ativas na Steam e também em outras lojas no PC. Então fica esperto porque caso o YouTube te recomende este vídeo lá para o meio da semana, chega aí no canal no próximo sábado para pegar o resumo de jogos grátis atualizado, beleza? Porque algumas vezes o YouTube recomenda este vídeo 4 ou 5 dias depois da publicação, daí alguns jogos grátis já acabaram até lá. Então fica esperto, todo sábado postamos este vídeo. Bom, antes de começar aí, não esquece do like maroto e inscreva-se caso você caude para quedas neste vídeo. Bora começar! Para essa semana, a Epic Games Store está entregando de graça para todos os jogos Ark Survival Evolved e Gloomhaven, que podem ser resgatados de graça até o dia 29 de setembro. O Ark possui diversas DLCs gratuitas, tá rapaziada? Então não se esqueça de conferir a aba de complementos do jogo grátis. Então assim que você abrir a Epic Games, abra a página do Ark Survival Evolved, vem aqui na aba de complementos e resgata as DLCs. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 DLCs grátis. Essas DLCs aí, elas ficam disponíveis gratuitamente para sempre, caso você resgate o jogo até o dia 29 de setembro. Então resgata o game e depois você pega as DLCs. E falando em DLCs, as DLCs Way of the Warrior e Liberdade Americana do jogo grátis World of Warships podem ser resgatadas de graça no PC através da Steam por todos até o dia 29 de setembro. Para resgatar essas DLCs do World of Warships, você precisa adicionar o jogo base que é grátis na sua biblioteca Steam. Aí assim que você adicionar o jogo na sua biblioteca, você vem e clica no botão adicionar a conta e já era registrado para sempre na sua conta da Steam, beleza? Todos que possuem o jogo Rainbow Inc. Escalation na Steam podem resgatar de graça DLCs Sands & Secrets até o dia 24 de outubro e até o dia 26 de setembro, todos podem jogar de graça os jogos Midnight Ghost Hunts e Spider Hack na Steam através do evento de Free Weekend na plataforma. A gratuidade não é permanente e após o dia 26, todos perdem o acesso a esses dois jogos grátis. E todos também que tiverem interesse podem jogar de graça o beta aberto do Dragon Ball The Breakers na Steam até o dia 25 amanhã no domingo, tá? Para jogar, basta solicitar o acesso na página do game. E por tempo limitado, todos podem resgatar de graça o jogo independente Ava Dark History na loja Indiegala no PC. O resgate é permanente e o jogo ficará para sempre na sua biblioteca lá da Indiegala, beleza? E também, rapaziada, é importante avisar que este é o último final de semana dos atuais jogos do Prime Gaming de setembro, no qual até o dia 30 de setembro, na próxima sexta-feira, Os assinantes do Amazon Prime ainda podem resgatar sem custos extras os jogos Assassin's Creed Origins, Mirror Earth, Shadow of Mordor, The Dig, Defend the Rock, We're the Revolution e Castle on the Coast. Esse é o último final de semana dos jogos do Prime, tá? No sábado que vem não vamos ter mais esses jogos, teremos outros jogos disponíveis na semana que vem. E os jogos do mês de outubro ainda não foram vazados, beleza? Assim que tivermos informações eu trago para vocês, então aproveitem. Geralmente a última semana de todo mês é a melhor para assinar o Amazon Prime. Daí você assina, pega os jogos de setembro e ainda consegue pegar os jogos de outubro. Então fiquem de olho aí, vou deixar o link da assinatura do Prime aí na descrição e no comentário fixado. Lembrando que o jogo Futebol Manager 2022 também está no Prime Gaming de setembro, porém não pode ser resgatado no Brasil. Lembrando que, como sempre, os links dos jogos grátis estarão aqui no meu site, nessa página atualizada todo sábado também, tá? Todos os jogos, se você pode resgatar e jogar de graça agora no PC, deve ser desse. Os links estão aqui da Epic Games, dos conteúdos da Steam, da India Gala e também do Prime Gaming. Confere aí, então, gameplayscars.com.br ou acessa pelo link do comentário fixado ou abra a nossa homepage e o link vai estar logo aqui na homepage, beleza? E agora vamos para a parte das promoções. Começando com a Grim & Gaming, com destaque aí para a Tokyo Game Showcasing. A loja está fazendo uma boa promoção para jogos da Square Enix e Bethesda, que ficam ativas até o final deste mês. Porém, vou começar falando da promoção do Red Dead Redemption 2, que não é de nenhuma das empresas que eu falei agora. Red Dead Redemption 2 está saindo por R$102,00 aqui na Grim & Gaming, com ativação na Epic Games Store. Ótimo preço, geralmente o game está saindo por R$120,00 e agora está saindo por R$102,00 aqui na loja. Também temos o Mafia na versão Definitive Edition. Primeira vez que eu vejo ele por R$69,00 ativação em Steam. Preço bem bacana. Temos aqui a promoção padrão do Nier Replicant, né? R$125,00 mesmo preço de sempre. O 12 Minutes está com menor histórica aqui na loja, R$28,00, 45% off. Também temos o Final Fantasy XV, saindo por R$62,00. O Ghost War Tokyo, R$94,00 menor histórica. O Disorned 1 também menor histórica, por R$5,40 ativação em Steam. Além do Fallout 4 na versão GOT, que é a versão completa, vale muito a pena, por R$35,00. O The Elder Scrolls V na versão de Upgrade de aniversário, por R$42,00. Além do Alter Royals, por R$26,00. Também temos o Journey, por R$13,00. E também o Monster Hunter Rise, por R$82,80. Na Grim & Games, se você for comprar na loja, peço que utilize o link da descrição para ajudar o canal. E a loja de DRM3, a GOG.com, está com o evento End of Summer Sale ativo, que ficará no ar até o dia 26 de setembro. Repleto de jogos baratos, como Sleeping Dogs, Definitive Edition, Sturday Valley e mais. Bom, mas vou começar falando aqui do Dying Light na versão Definitive Edition. Ótima promoção por R$30,00. Eu acho que o menor preço dessa versão vale muito a pena por esse valor, Dying Light Definitive Edition. Temos aqui o Tomb Raider, na versão GOT, aquele de 2013, que ficou grátis na época e no passado, saindo por R$7,79 aqui na loja. Também temos o Slim Dogs Definitive Edition, por R$8,39. O Sturday Valley, por R$20,00. Moonlighter, por R$9,00, vale muito a pena. E a versão completa, por apenas R$10,00. Aí temos o Nome Sky, promoção padrão, por R$65,00. E Spiritfire, na versão Farwell Edition, menor histórica, por R$19,00. Também temos o Children of Morta, por R$16,00. R$66,00, precisa de desconto, dois tapas na orelha. Tem várias outras promoções ativas da Gok, que eu vou deixar aqui no meu site. Então vocês vão poder conferir nessa página. Tem bastante coisa interessante, mas eu não vou mostrar tudo para o vídeo não ficar muito longo, né? E dessa vez a Steam está repleta de jogos baratos nesse final de semana, rapaziada. Tem promoção da Bethesda, promoção da Capcom, promoção da EA. E também o Festival de Pancadaria, que vai ficar ativo até o dia 26 de setembro. Mas eu vou começar falando de algumas promoções avulsas, como o menor preço do Half-Life Alyx. Saindo por R$55,00 na versão base aqui, única disponível. R$50,00 de desconto até o dia 29 de setembro. Temos aqui o House Flipper, que não está com o menor histórico. Está saindo por R$23,00. Menor histórica desse game, mas foi de R$11,00 em dezembro do ano passado. Fica de olho aí para ver se vai ter promoção nova. Também temos o Devil May Cry 5. Saindo por R$33,00 praticamente na versão base aqui. R$67,00 de desconto até o dia 28. Também temos o Street Fighter 5, por R$10,00 até o dia 28. O Hellblade, sendo a Sacrifice, por R$14,00. 75% de desconto vale muito a pena. Frost Punk, o jogo de gerenciamento estratégico, eu curto muito, por R$14,00. Também temos aqui, ó, Microsoft Flight Simulator. Abre a mão, Microsoft. Meu Deus do céu, esse game está saindo por R$199,90. Raramente recebe uma promoção boa esse game. Pelo amor de Deus, ô Microsoft. Larga de ser pão dura e faz uma promoção decente desse game. Pelo amor de Deus. Aí temos aqui a menor histórica da Steam do Satisfactory, por R$36,00. Está em acesso antecipado ainda esse game. Jogo muito divertido de construção de bases. Também temos o North Guard, saindo por R$17,00. Menor histórica é R$14,00. O Far Death Frontier, jogo de estratégia também lançado no mês passado. Um game muito bom. Está com a primeira promoção de apenas 10% de desconto, tá? Por R$52,00. Aí temos o Green Hell, jogo de sobrevivência muito bom. Saindo por R$33,00. Jogo de sobrevivência mundo aberto. Bom principalmente para jogar com os amigos, né? E o Skun também jogou... Que isso, velho? Pelo amor de Deus. Saindo aqui por R$39,00. Outro game de sobrevivência também. O Black Desert Online, rapaziada. Está saindo por apenas R$1,74. 90% de desconto. Ótimo preço pelo game. Já ficou de graça várias vezes. Mas por R$1,00 está valendo a pena aí esse game. Aí temos o Marvel's Fuleiros, por R$53,00. E também o Life Strange True Colors. Saindo aqui por R$150,00. 50% de desconto até o dia 26 de setembro. Ah, também temos a promoção bem ruim aqui do Squad. Saindo por R$70,00. Menor histórico do game foi de R$36,00. Então está meio ruim essa promoção. Também temos o Car Mechanic Simulator 2021. Jogo mais atual da franquia. Por R$35,00. E essa promoção horrorosa do Shadow of the Tomb Raider. Seguinte, geralmente esse game sai por R$40,00. Agora está saindo por R$100,00 aqui na Steam. Não recomendo comprar não, tá? Já ficou bem mais barato. E sabe por que a promoção está tão ruim? Porque aqui dentro do pacote, se você reparar, a versão definitiva não está com desconto dentro do pacote. Isso faz com que o pacote fique mais caro no geral. Então passa a rede dessa promoção, não está legal. Temos também a promoção da franquia de Hoffenstein. Está saindo aqui, ó. Franquia inteira da Steam com descontos bem bacanas até. Começando aqui temos o Youngblood. Meu Deus do céu. Saindo aqui em menor histórica por R$12,00 até o dia 26. Aí temos o The New Order, que ficou grátis esse ano na Epic. O joguinho bom, hein? Por R$15,00. Também temos o The Old Blood por R$15,00 também. E o The New Colossus está com a promoção padrão de R$31,00. Só que tem o pacote The Out History Collection. Esse pacote vem uns 4 jogos por R$52,00. Se você fosse comprar esses jogos separados, nesse momento, você gastaria R$72,97. E pelo pacote sai por R$52,00. Está valendo a pena esse pacote se você tem interesse na franquia completa, hein? Recomendo muito essa promoção. Aí temos também a promoção de jogos da EA. Aí temos Alice Madness Returns por R$15,00. O Command & Conquer Remastered por R$20,00. Dead Space aqui por R$14,00 e R$75,00. E vários outros jogos aí, como A Way Out também, por R$22,00. Até o dia 27 de setembro. Aí temos também jogos da franquia de Monster Hunter da Capcom. O Monster Hunter 2 Rings of Room, saindo por R$90,00. O Monster Hunter Rising, também por R$90,00. E o Monster Hunter Road, por R$35,00. Na versão base. E temos, por fim, é claro, o Festival de Pancada Areia da Steam. Vai ficar ativo até o dia 26 de setembro. Teve vídeo aqui no canal já essa semana, então assiste lá se você tem interesse. Porém, tem bastante coisa interessante, como o menor histórico do Mortal Shell por R$17,00 na versão base. 70% de desconto. O Redes também, por R$28,00. Vale muito a pena. Scarlet Nexus, saindo por R$60,00 na versão base. 70% de desconto. E também o Tekken 7, no menor histórico, aqui por R$19,00, 85% de desconto. Mas a promoção do Tekken 7 vai ficar ativa apenas até amanhã, no domingo, beleza? E o evento da pancadaria até segunda-feira, dia 26. E se vocês tiverem interesse na lista completa das promoções, eu vou deixar aqui no meu site. Organizado, como sempre, tá rapaziada? Nessa página. Acesse lá na homepage do gameplayscars.com.br. Ou pelo link do comentário fixado. E aqui eu deixei tudo organizado, as listas da Grim & Gamer, da GOG.com, tem muitos jogos. E também da Steam, tudo organizado aqui, as promoções avulsas. Aí a promoção da franquia de Hofstein, promoção da franquia da EA, da franquia de Monster Hunter. E também da Steam Bash Bash Sale. Então confere aí se vocês tiverem interesse, gameplayscars.com.br. Bom rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo aí dos jogos grátis desse final de semana. E também das promoções. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o like. Compartilhe com os amigos. Inscreva-se, escala de paraquedas por aqui. Vejo vocês na próxima. E falou, grande abraço e até mais. E aí